Tudo bom, pessoal? Hoje é domingo, não sei quando que esse vídeo vai pro ar, mas eu vim aqui no estúdio fazer algumas coisas, preparar algumas aulas que eu vou dar amanhã. Segunda-feira à tarde já começa de novo a correria aqui de aulas e eu já tô deixando preparada na lousa ali pra gente não perder tempo. Mas o que que acontece? Era pra eu ter gravado esse vídeo na sexta-feira, acabou não dando tempo, foi super corrido, eu fiz uma cirurgiazinha aqui na parte interna da boca, vou gravar hoje aqui pra vocês pra contar uma história que serve de alerta aí pra vocês, tá? Que principalmente você que tá aqui nos Estados Unidos, homem, mulher, isso pode acontecer com mulher também, aconteceu com homem, mas pode acontecer com uma mulher também, então eu vou deixar um alerta aqui pra vocês, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, porque eu achei uma grandissíssima de uma sacanagem, e isso demonstra o quanto culturalmente o nosso povo tá ficando encostado, tá ficando acomodado, tá ficando parasita, né? Vamos lá, vou contar essa história aqui pra vocês. No começo desse ano, uma pessoa entrou em contato conosco, ele tava super preocupado, entrou em contato comigo, na verdade, ele marcou uma reunião comigo, essa pessoa mora em Boston, era uma cidade, né, logo ali coladinha em Boston, mas vamos falar Boston. Ele veio aqui pros Estados Unidos, ele é filho de imigrantes, né, ele nasceu no Brasil, mas ele foi, o pai dele foi transferido pra Europa muito cedo, depois a empresa multinacional transferiu ele pros Estados Unidos na sequência, ele tinha mais ou menos 15 anos, hoje ele tem 42, então quer dizer, ele já tá aqui há muitos anos, ele tem cidadania e tudo mais, ele já é cidadão americano, tá? E essa pessoa, ele é dono de uma empresa de transporte, ele tem cinco caminhões de transporte pra vários lugares dos Estados Unidos. E ele começou, ele tem um galpão onde ele faz frightening, né, onde ele acaba fazendo distribuição também, então ele tá bem, o que eu quero dizer é que ele está bem financeiramente nos Estados Unidos, não é milionário, bilionário, não é, mas é uma pessoa que tá acomodada, tá estruturada, tem 42 anos, tem a estrutura da vida dele e tudo mais, certo? Ele foi casado por 10 anos com uma pessoa, se separou dessa pessoa, essa pessoa também é americana, tem dois filhos americanos, um tem 9 anos, o outro tem 6 anos, se eu não me engano, e essa é a vida dele, tá? Esse rapaz, esse moço, em 2022 ele conheceu uma pessoa brasileira, uma mulher brasileira, depois eu dou os detalhes dela, mas ela 10 anos mais nova do que ele, muito bonita, e eu vou explicar pra vocês porque que teve essa história toda, ele acabou conhecendo por rede social, foi pro Brasil, ficou 8 dias da primeira vez no Brasil, se encontrou com essa moça, gostaram um do outro, ele voltou pros Estados Unidos, aí ele fez todo o procedimento, pagou o procedimento, e pra essa moça tirar o visto dela, ela tirou o visto de turismo, veio para os Estados Unidos, chegou nos Estados Unidos, isso foi em... eu não lembro a data, mas foi no segundo semestre do ano passado, tá? Veio pros Estados Unidos, tudo certo, conheceram, passou aqui, em 15 dias, 16 dias, voltou pro Brasil, ele foi de novo para o Brasil, ficou uma semana no Brasil, aí ela queria trazer os filhos dela, porque ela tem dois filhos, ela tem um filho de... 11 e um filho de 9, salvo engano, tá? Veio, ele pagou a passagem de todos, todos foram para Orlando, ele tirou férias, foi pra Orlando, pagou o hotel e tudo mais, pros filhos dela, com os filhos dele, fizeram todo o passeio na Disney, ficaram 10 dias, 10 dias, voltou para o Brasil, quando ele voltou pro Brasil, aí ela veio de novo pra cá, em dezembro desse ano, aí ela passou o Natal aqui, e os filhos dela passaram o Natal com o pai, tá? No Brasil. Quando chegou em dezembro, ele conversou com ela, sentiu que ela estava fazendo uma pressão muito grande pra ele casar com ela e tudo mais, ele disse que a intenção não era essa, que se ela quisesse vir pra cá, ela podia pedir um visto de estudante, eles iriam se conhecer melhor e tudo mais, e ela foi, ela voltou pro Brasil, pra passar o ano novo com os filhos, né? Em janeiro, ela ligou pra ele, logo depois do ano novo, ligou pra ele, dizendo que a mãe dela estava com problema de saúde, que ela precisava de um dinheiro emprestado, e tudo mais, ele mandou emprestado, pra ela, um dinheiro, mais ou menos aí, na época, 5 mil dólares, eu não lembro quanto que estava o dólar, mas vamos fazer 5x5, 25, então 25 mil reais, mandou pra moça. Logo depois, ela pediu de novo mais mil, ele mandou mais mil. Logo depois, ela pediu de novo mais 3 mil, aí ele falou, peraí, peraí que essa história está estranha. E, negou, disse que não. E aí ele começou a cortar, porque ele começou a achar muito estranha essa história. E aí, em fevereiro, essa moça entrou em contato com ele, agora em fevereiro de 2023, ela entrou em contato com ele, dizendo que, se ele não queria mais nada com ela, que era um absurdo, que ela não era uma vagabunda, que ela isso, que ela aquilo, e falou um monte de coisa, eu li todas as mensagens, porque ele me mandou tudo isso, e ela disse que ela iria processá-lo. E não falou mais nada. Tudo certo, acabou. Ocorre que, um mês depois, ele recebeu uma notificação notificação no celular dele e no e-mail dele do Poder Judiciário do Estado deles lá, que eu não vou dizer qual é aqui, dizendo que ele estava sendo intimado por uma audiência onde estava sendo discutida uma pensão. Isso foi o que ele mandou para mim. Ele acabou contatando um advogado lá dessa cidade, esse advogado acabou representando. Bom, vou resumir aqui para vocês, porque aqui o conteúdo não é ideia de discutir o que é certo, o que é errado, o que é, o que não é, enfim, na questão legal, na questão moral mesmo. Resumindo aqui, eu acabei entrando em contato com o advogado dele, porque ele queria saber o que eventualmente poderiam fazer aqui nos Estados Unidos, se teria algum tipo de impacto aqui, ele queria que eu levantasse o processo inteiro no Brasil para ver o que poderia fazer aqui contra ele, e coisa assim, enfim, a moça entrou contra ele com um pedido, faz muitos anos que eu saí do Brasil, a gente tem um advogado dentro do escritório que faz direito de família, mas eu nem, honestamente, eu nem me meto nisso, porque faz muito tempo que eu nem vejo essa questão de atualizações de direito de família e tudo mais. Aí eu conversei com ele, o que aconteceu? Essa moça, ela juntou as fotos, o depósito na conta dele, juntou seis fotos dele com os filhos dela, os filhos dele junto com os filhos dela e entrou com um pedido de pensão por, esqueci a palavra agora aqui, por parentesco afetivo, algo nesse sentido aqui, esqueci, os advogados de família, escrevam aqui como é que se chama isso aí, tá? E aí, essa moça está pedindo nada menos do que 10 mil reais de pensão por parentesco afetivo, alguma coisa afetiva, de uma pessoa que ela encontrou cinco vezes na vida que por uma única vez esteve sócio afetivo, é parentesco sócio afetivo, lembrei aqui, que esteve uma única vez na vida com os dois filhos dela. E aí, eu conversando com o advogado dele no Brasil, o advogado do meu escritório conversando com o advogado dele no Brasil, lá na cidade dele, eu acabei conversando também com eles nessa mesma reunião porque eu queria entender um pouco melhor, né? E sim, sim, a legislação brasileira permite isso. E para vocês ficarem mais chocados, um filho dessa moça é de uma pessoa, o outro filho é de outra pessoa, um pai paga mil e seiscentos reais de pensão para esse filho, o outro pai paga dois mil e cem de pensão para esse outro filho e agora ela está cobrando dez mil dessa pessoa que está aqui nos Estados Unidos, cinco mil para cada filho. Você imagina quantos golpes desse devem existir e a gente nem escuta falar disso? Na minha opinião, isso é golpe. E aí eu pedi para esse advogado do meu escritório para juntar até no processo. Dei ideia, o advogado dele gostou, falei, junta no processo, entra nas redes sociais dessa moça e vê o que ela faz, se ela realmente é uma inocente ou sei lá o que foi. E ele fez lá um relatório, tem 86 fotos da moça publicada no Instagram, 86. dessas 86, 71 são de biquíni e dessas 71, estou até olhando aqui embaixo para não esquecer o número, dessas 71 que estão de biquíni, 35 são de costas. se isso tem algum problema, não sei se eu gostaria, escreve aqui você, homem, mulher, o que for, escreve aqui, você gostaria de ver a sua esposa ou você se sentiria bem de postar no seu Instagram foto com, sei lá, 10, 15 mil seguidores, pessoas que você nunca viu na vida, você se sentiria bem em postar a maioria absoluta das fotos de biquíni e a metade dessas fotos de costas, mostrando aí algumas áreas que talvez não sejam tão legais para desconhecidos, verem, talvez, não sei, talvez pode ser que eu seja muito cachias nessa coisa, mas enfim, não sei se eu me sentiria muito bem da minha mulher fazendo esse tipo de coisa, mas ela é solteira, ela pode fazer o que ela quiser, ela está divorciada dos dois, está casada, enfim, não é problema nosso isso daí, mas para vocês verem como às vezes uma pessoa, e eu falei isso para essa pessoa que entrou em contato conosco, falei, meu cara, você é muito emocionada, você comprou muito ali, você caiu no golpe porque você comprou com os olhos, você não estava prestando atenção nos sinais que aquilo ali estava te dando, você não estava prestando atenção em tudo aquilo que a situação toda estava dizendo, você tentou entender antes qual era a relação dela com os pais dos dois meninos, você tentou entender o que ela fazia da vida, nós levantamos isso, essa moça ela não trabalha desde 2018, muita gente pode falar assim, ah, mas ela parou de trabalhar por causa da pandemia, 2018 não tinha pandemia, ela não trabalha, ela posta foto na academia, ela posta foto na piscina, ela posta foto na casa de pessoas na piscina também, muitas fotos assim, o que não é nenhum problema, desde que ela não tente dar golpe nos outros para criar os filhos dela, até porque os pais desses meninos já estão pagando pensão, né, e infelizmente, até onde eu vi, a legislação brasileira, ela, ela não, ela não proíbe esse tipo de golpe, ela permite que a criança receba mais um complemento de pensão aí, e abre para essas pessoas mal intencionadas, que podem ser homens também, tá, eu não estou dizendo que são só mulheres, não, você que é mulher pode cair num golpe de um cara que pode estar pensando em fazer isso, você que está aí emocionado, olhando para as redes sociais e aceitando o que vem, e ah, eu estou, está tudo certo, você pode tomar um processo desse, né, então prestem atenção, eu, eu nunca tinha ouvido falar isso, nunca tinha, nunca tinha visto isso aqui, mas quando a gente começou a mexer nisso e cavar para juntar essa documentação para ele, porque eu realmente fiquei com dó dele, apesar de ele ter sido muito inocente, eu falei isso para ele, eu fiquei realmente com dó dele, e principalmente por ele ter mandado esse dinheiro para essa moça e tentado ajudar, e ela ainda deu esse, mais esse presente para ele de gratidão, né, sem a necessidade dele fazer, mandar esse dinheiro para ela, ela ainda dá mais um presente de gratidão para ele, eu imagino quantas pessoas podem inocentemente cair num golpe desse e acabar pagando muito caro, imagina, vem uma sentença judicial mandando você pagar a pensão de duas crianças que você viu uma vez na vida e encontrou a mãe dessas crianças por cinco vezes na vida, pensa nisso, deixa aqui embaixo se vocês já viram algo parecido, com certeza vai servir de alerta para as pessoas, você que está aqui nos Estados Unidos ou que está no Brasil querendo se relacionar com pessoas que estão em outro lugar do mundo sem nunca ter visto, sem conhecer, vê direitinho quem é essa pessoa, tenta levantar, dá tempo ao tempo, vai conversando, vai dando tempo para você e olhando as pessoas às vezes num momento de desconforto essa pessoa mostra quem ela realmente é, deixa, fica só olhando, mantém de longe, vai vendo, vai observando, vai sentindo, vai, não, não se emociona com coisas que você efetivamente não conhece porque senão você está sim sujeito a tomar um golpe e tudo aquilo que você construiu na sua vida você pode de repente ver descer por água abaixo por causa de uma pessoa mal intencionada. Grande abraço a todos, deixa aqui nos comentários se você já viu esse tipo de situação, o que você acha desse tipo de situação, se você é advogado comenta aqui embaixo o que você acha desse tipo de legislação. Fiquem com Deus, um grande abraço. Obrigado.